Vamos fazer agora, hum, essa, ai maravilhosa, torta pizza. Nossa, esse bolo é de se espantar. Porque vai vindo assim um sabor de coco, um sabor de fubá, um chocolate. E cada mordida é um gosto mesmo. E uma textura, você pega um coquinho, então, do beijinho. É, cada mordida é um flash. Bom, deixa eu tirar esse bolo da frente. Agora, vou deixar aqui do lado dele. A torta pizza, a gente vai usar 600 gramas de farinha de trigo. 300 gramas de margarina. Tá forte? Não, tá sem açúcar, você não pôs açúcar. Põe açúcar pra ela. A coisa mais horrível, porque ela tá sem açúcar. Sal e pimenta do reino a gosto. Puxa vida. Pro recheio, meia xícara de molho de tomate. Uma colher de chá de orégano. 400 gramas de queijo mussarela. Fatiadinho. 100 gramas de salame fatiado. Gente, esse salame dá um gosto nessa torta. Eu peguei só a casquinha da torta. E meia xícara de parmesão ralado grosso. Só isso. Só isso que vai na nossa pizza torta. Sei que tem gente que pode estar numa região que não encontra salame com tanta facilidade. Posso pôr calabresa fatiadinha? Pode. Corta bem fininho pra ela ficar bem assadinha, bem gostosa. Eu adoro tudo com queijo. Eu também. Bom. Bom, massinha. Farinha. E essa massa aqui, ela é tão boa. Tão boa, mas tão boa. Eu vi porque parece um pitiful salgado, não parece? Isso é muito bom. É, porque ela lembra massa podre, mas na proporção que ela tá aqui, ela fica mais... É, porque ela é bem fina para a gente, né? É, essa manteiga é mais clarinha porque ela é aquela pra confeiteiros, com lipídio e isso. Com uma quantidade maior de gordura. Mas já fiz com a margarina convencional e deu certo. Você sabe que eu gosto de fazer massa assim de torta com uma margarina? Bem gostosa. Eu tô pensando como eu posso falar. Ó a dica. Coloca um sal aqui pra mim, quando você pensa. Isso aqui. Por gentileza. Adorei. E pode ser a pimentinha também. Pimentinha? É, olha, tem que ver, gente, na embalagem da margarina, qual a margarina que tem uma quantidade maior de lipídios. Porque tem algumas que são tudo o mesmo preço, mas você acha que são todas iguais e não são. A que tem mais lipídio, que é mais gordura, é o que vai chegar próximo à textura que a gente vai te mostrar. Algumas tem mais água do que gordura. E ela não fica tão crocantinha. Bom, você vai mexendo ela até ela virar uma farofa mesmo. Uma farofinha? E tem que ter um pouco de paciência, tem que ir mexendo assim e ela vai virar, eu trouxe uma prontinha aqui pra gente mostrar. Eu vou pegar só um pedacinho da massa pra o pessoal ver como ela fica com certeza. Combinado. Não que eu queira. Tá aqui pertinho. É só pessoalmente. De jeito nenhum, né? Claro que não. Essa aqui tá até fria. Mas tá linda, né? Mesmo assim. Ó. Olha aqui como ela já partiu, ó. Eu vou pegar um pouquinho do queijo, porque eu fico pensando nessa torta amanhã de manhã, como ela vai ficar. Ah, é tipo pizza. Café da manhã? É tipo pizza, né? É, é uma torta pizza. É, é uma torta pizza. Hum, olha isso. Eu tenho que me controlar aqui, Pé. Descontrola não, amigo. Pode ser dar o cheiro. Ai, obrigada, Kátia. Ai, tem que trovar aqui também. Ó a massinha, ó. Vê como ela lembra uma massinha de pitifur? Aquele salgadinho que vende em padaria caro pra burro? É verdade. Nossa, maravilhosa. É bom? Solveu na boca. O que que é isso? Pra tu. Faz pitifur? É pra tu, meu filho. Hum, que bom, né? E ela vai ficar assim, Kátia, ó. Uma farofinha. Uma farofinha úmida. Não vai pra pôr água nem nada. Não, não pode pôr água. Se você achar que tá faltando liga nela, você pode colocar um pouco mais de margarina. Porque dependendo da farinha que você usa, mas ela não fica com essa textura. Você viu que textura é maravilhosa? É melhor que a massa pôr, Ligal, falou. Muito melhor. A pessoa te trouxe. Muito melhor. É a massa do pitifur. Sim. Tem mais gordura até do que a manteiga. Nossa. Né? Uhum. É verdade. Pode fazer pitifur mesmo. Pode. Ela nem sabe o que é pitifur, tá falando. Eu sei sim que eu compro na padaria aquilo ali. Você compra na padaria? Mica, você é louca, você não dá pra fazer? É o olho da cara na padaria. Não, não sou rica, gente. Tá vendo a minha padaria que vende a R$90,00, R$100,00 o quilo. Não, bota um pouquinho assim, tipo, vai alguém que faz assim. Um quilo, nada queira. E aqui vai fazendo... A cara tá até o sexo com essa voz. Tá, tá louquinha. Pois é, tô louquinha. Agora você tá forrando o fundo da assadeira? Forrando o fundo da assadeira. Eu gosto de usar assadeira de fundo removível. Pra gente poder desmontar a torta depois, né? Isso. Se não, depois, nossa, tem que rezar, tem que fazer um monte de coisa. É, mas aí a gente gosta de comer lá quente. É. Ela não vai desmontar nunca. Pode fazer individualzinha também, né? Pra vender. Ah, e dá pra fazer. Fica ótima. Você pôs molho de tomate no fundinho dela, né? Igual a pizza. Ai, gente. Eu adoro essas receitas, são duas em uma. Porque quando a gente tem dúvidas se faz uma pizza ou uma torta, faz essa receita, são as duas. Já foi. São dois pratos em um. É isso mesmo. E dá pra fazer duas tortas dessa? Dá pra fazer com essa quantidade de massa, duas tortas dessa. Nossa, rende, hein? Rende muito. Ou uma grande, várias pequenininhas. Você pode ir fazendo assim, mais fininho ou mais grossinho. Fica a seu critério. Eu gosto mais grossinho, porque essa massa é ótima. E eu tô só no cafézinho. E depois que você terminar esse processo, você vai levar ela pro forno. A massa? 20 minutinhos. E deixa ela pré-assada. Porque se você colocar ela crua no forno, já com o recheio da pizza, ela fica mole. Ah, mais ou menos como a gente faz a pizza caseira. A gente pré-assa a massa. Exatamente. Ah, eu adoro fazer massa de pizza. Faz tempo que eu não faço, porque se eu faço, eu como todo dia uma. É muito bom. Eu não tenho controle. Porque é muito bom. Nossa, você faz aí. Eu faço os disquinhos, ponho nos potes que eu tenho com tampa e deixo na geladeira. Só pra... Aí eu acordo e falo, ah, vou fazer uma pizza. Aí eu como no almoço, no jantar. Imagina, com a massa da manhã. E não enjoa, né? Você vai comer da pizza caseira, não a pedida. Então, não enjoa. Que é diferente. E o legal que você pode fazer, leva. Você faz com escarola, faz com atum. Esse é o problema. Um baconzinho, o milho. Põe azeitona. Moçarela com milho. Bom, é isso aqui. Você vai... E aí, leva pro forno. Qual a temperatura? Você pode colocar... No forno da minha casa, eu gosto de colocar 200 graus. Porque esse negócio de 180 na minha casa não funciona. É essa? É essa. Que bonita. A mágica da TV. A televisão é maravilhosa. Oxe. É. Quem disse que tá aí? Viu você ficar brincando com aquelas coisas? A gente não fez... Viu? É com a sua. Eu vou indo ali e já volto. Vai, não. Vai por aqui, ó. Vai por aqui. Vai lá ver quem é. Vai lá ver quem é. Vai lá ver quem é. Se eu gritar, você vai me ajudar. Tá, eu te ajudo. Eu fecho a porta. Eu fecho a cena. Bom, assou. Quanto tempo você falou? Pode ser 20 minutinhos. 20 minutinhos. 200 graus. Até que você vê que a massa solta da lateral, né? É, viu que dourou um pouquinho e soltou da lateral? Pronto. Já tá pronta. Agora, a gente vai colocar um molho de tomate. Você compra aquele molho pronto de pizza? É, vem com orégano. É isso que eu senti o cheiro. Mas eu trouxe mais orégano, porque eu gosto muito. Eu também gosto de orégano, mas exatamente assim, na pizza, assim. Eu gosto em tudo. No ovo, orégano? Com ovo mexido. Eu nunca comi. Não é, não. Só na torrada, sabe quando você faz torrada de... Ah, e com azeite e orégano. É bom. É bom demais. Aí, molhinho na massa. Ixi. Que susto. Era o Roberto. Que Roberto? Ele tava... O Robertinho, que susto, feião. Não era nada. Ele tava ali na minha frente, porque eu lembrei até agora. Nada a ver. Não descobri quem era. Não? Bom, um pouquinho mais. Orégano. Aqui é o bolo de pizza, hein? E a ordem pode ser da maneira que você quiser. Aqui o salame ou a linguiça em rodelinhas, né? Inclusive, é. Eu gosto de fazer uma camadinha, assim, bem ralinha de salaminho. Ou também o pênis. Ralinha? Não, calma, vocês já vão saber. Ah, ela faz duas camadas no mínimo, porque ela não tem salame. É, é isso mesmo. De um jeito que não ficar gostoso. Katia já me conhece. Flora tá trabalhando aqui porque tem alguma coisa. A gente não gosta de miséria, não. Nada de miséria. Ah, e aqui você comprou a mussarela em peça, que é mais em conta, né? E a gente corta só a dica, porque... Mas vai derreter, menina. Ah, ela derrete por complexo. Se você compra a peça de mussarela, ela sai por menos um terço do preço, no mínimo. É, vale a pena. Aquilo é muito diferente o valor. E aí você fica em casa ralando e fica perfeito. Aí você compra a peça, divide, embala bem no filme plástico, congela. Quando você quiser descongela, enrala no ralador grosso e joga por cima. Gente, que incrível. E pode, quando estiver no meio congelado ainda, é mais fácil pra... Mais fácil, porque ela não derrete tanto, né? Pra não ficar grudada. Tá bonito, hein? O Miro é muito bom na cozinha. Nossa, isso aqui fica tão bom, tão bom, tão bom. Decoração bonzinha. Tão bom que eu vou comer. Olha a Cátia. Esse salame é de qualidade. Ah, faça a sua avaliação. Teste de qualidade. Tem até pão carimbo da Cátia, né? Em tudo que ela come. Olha que coisa mais bonitinha. Aí aqui, parmesão e forno. Agora, mais um pouquinho de queijo, né? Mais um pouquinho. Esse é o parmesão. Nossa. Mas você não gosta de queijo, só gratina, né? Não, só gratina. E uma coisa... É, é muito equilibrado. É, eu acho muito equilibrado. Muito bom. Você pode tomar um orégano? Um orégano só pra dar um noquezinho. Um orégano? Eu gosto de orégano. Amo orégano. Ai, que medo, viu? E... E forno. E tira essa que tá a ponta do forno. Até derreter. Como um passo de mágica. Será que essa tá bem quentinha já? A gente vai fazer uma festa mesmo, porque vai ter três horas. Quer mais uma luva? Não, eu pego ela assim, porque essa aqui, ela não... Ela frissa a mão da gente, se a gente pega com uma só. O que é que eu pego? Pera, é, essa é. É? Eu adoro. Eu acho que eu já vi essa cena antes. Eu também, Florinha. Pronto. Ai, gente. Prepara o replay, não, 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 não. Olha, olha. Nossa, aqui. É uma vez só que a gente faz isso. Esse é teu prato, ela disse? Que isso? Ah, não, é pra desenformar. Ah, tá. Esse é seu prato. Uma tigina. Ah, é um jeito legal de aprender a desenformar, pra não... Pra não... Se queimar, porque o negócio tá quente, né? Tá quente pra cá. Mãozinha. Obrigada. A bombeira, a Flora. Agora. Mas acho que é melhor fazer assim, né? Porque o negócio vai cair. Eu também não. Pra desenformar, porque ela vai por em cima. Eu falei pra Cacá. Mentira! Que legal. Falou pra Cacá nada, você nem tinha ideia. Falei pra Cacá. Faldir, né? Nossa! Que show! A gente achou um show, de verdade. Gente, me senti assim naquele circo, sabe? Flora, a mágica. A gente é muito leigo, né? Bastante. Bastante. Porque eu estou funcionista. Essa forma aí, ela é cara não, né? Mister M. A forma é cara? Não, eu paguei 30 reais. Mas tem mais barata naquela rua Paula Souza. É o material, tudo é o material. É que essa é antiaderente, mas pode comprar outra sem ser antiaderente mesmo. Nossa, que linda. E essa nem precisa untar. Não. Olha, essa tem mais queijinho em cima e o salaminho estava embaixo. Essa aqui, a Flora montou igual a gente fez ali. Isso. Miga, eu acho que vou deixar você cortar. Eu corto. Miga, sua lontra. Sua lontra? Miga, sua louca. Ah, é louca. Fisca. Porque o salaminho vai acabar quebrando, porque não dá pra gente cortar na emenda do salaminho certinho, né? É que essa faca não tá muito afiada, né? Quer que eu peguei uma coisa afiada? Ela não tá nada afiada. Tô ouvindo uma crocância aí. Não, a massinha, gente, ela é quebradiça sim. O certo seria a gente esperar uns... Esfriar um pouquinho. É, uns minutos, mas a gente não tem. A gente não tem esse tempo de... A gente quer comer mesmo, né? É, a gente gosta de comer. A gente também tira em casa e vai comer. É verdade. Não, volta cortar aqui. Eu não consegui cortar, porque aquela tava ceguetinha. Eu quero sentir essa crocância na minha boca. Peraí, vou pondo aqui e a gente vai... Isso aí. Às vezes eu acho que eu sou apaixonado por comidas. Eu me apaixono pelas comidas. Você acha? É. Olha isso! E já já, exclusivo, não perca, exclusivo aqui no Melhor da Tarde. E mais exclusivo da nossa apresentadora, numa situação tão tão agradável e diferente. Olha, eu quero saber, a última que você inventou, minha e da Flora, a gente só não ficou muito brava com você, porque a gente gosta de você. Mas é que isso pode piorar, né? É. Foi muito feio o que você fez. Com a minha roupa aquele dia também, porque eu era roupa de pessoas de presídio. É verdade. Tipo presidiário. Tipo presidiário, sabe, gente? Ó, gente, tá bonito isso aqui, hein? Tá. O primeiro pedaço sempre é mais difícil, né? Da gente deixar ele aí. Depois eu vi que o mais difícil é comer. Ó, só que o salame, ele tá bem suculento. Eu fiz uma chamada muito generosa. Ó, só que o salame, ele tá bem suculento.